Quando eu tive fechar a porta, eu pensei em me atirar pela janela do oitavo andar Onde a dona Maria mora, porque ela me adora e eu sempre posso entrar Era bem o tempo de você chegar no T, olhar no espelho o seu cabelo, falar com o seu Zé E me ver caindo em cima de você, como uma bigorna cair em cima de um cartão qualquer E aí, só nós dois no chão frio, de conchinha bem no meio fio, no asfalto riscado o Gigi Se imagina que cena feliz Quando os paramédicos chegassem e os bombeiros retirassem nossos corpos do Leblon A gente ia para o necrotério, ficar brincando de sério, deitadinhos no bem bom Cada um feito um picolé, com a mesma etiqueta no pé Na autópsia daria pra ver como eu só morri por você Quando eu tive fechar a porta, eu pensei em me atirar pela janela do oitavo andar Em vez disso eu dei meia volta e comi uma torta inteira de amora no jantar